Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui no mato aqui, galera, pra ir no caçadinho, galera. Bora lá atrás das perros, galera, e das juretis, galera. Tô descendo ali no rio agora, galera. Na lagoa, galera. Ali tem um canto, umas perros, galera. Essa pessoa não tá vindo, não. Vou ver se as vem hoje. E a juretis é só esperar lá, galera. Agora são rote. Vou descer lá, galera. Se aparecer alguma coisa aqui, eu volto. Galera, falou, galera. Galera, falou, galera. Galera, falou, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.